Bom dia, meus amores! Boa tarde! Tudo bom, Tia Carla? Tudo. Vamos cantar a musiquinha da janelinha? Como é que está o dia hoje? Olha, hoje está um solzinho. Então, vamos cantar da janelinha. Vamos lá! A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Fechou! Abriu! Fechou, abriu, fechou Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá Ai, que alegria, né? Olha o nosso amiguinho aqui, ó. Ih, olha o negrinho Ele veio assistir a nossa aula. Olha, nossa, acho que ela veio hoje, né? Assiste a aula pra aprender, né? Isso aí, vamos aprender? Ih, Tia Carla, tem uma novidade aqui. Aqui tem muita novidade, né? Olha só, eu trouxe uma novidade. Aqui, ó. Ih! Não tem nada. Está vazio, não tem nada, só um palito. Por que será, hein? Ah, Tia Carla! É o número zero, por isso que não tem nada. Bota ele ali que é para o negrinho aprender. Isso, ó. Esse aqui é o número zero. E aqui tem outro. O que será que tem aqui, ó? Vamos lá, Tia Carla. Ah, nós temos aqui um negrinho, olha. Um. Que é o número um. Negrinho, um escravo. Então, nós já temos aqui o número zero e o número um. Número zero e o número um. Olhando aqui. Agora temos outros, Tia Carla. O que será, hein? O que será, hein? O que será, o que será? Olha! Quantos tem aqui, Tia Carla? O número... Vamos lá, vamos contar. Um. Dois. Virei. Olha! É o número dois. Dois. Então, nós já temos zero, um e o dois. Agora aqui. Todo mundo presteu atenção. Concentração. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Olha! Vamos contar. Um, dois, três. Três escravos. Virei o número três. Número três. Vamos lá. Tem mais. Nossa, né? Quantos envelopes aqui? Hum, deixa eu ver esse. Vamos lá. Atenção. Vai subir, vai subir, vai subir. Olha! Vamos contar, gente. Vamos contar. Um, dois, três. Quatro. Quatro escravos. Olha o número. Quatro. Então, Tia Solange, nós já temos aqui, ó. Zero, um, dois, três. E agora o quatro. Estamos na ordem. Estamos na ordem. Olha! Está ficando bonitinho. Está gostando, né, Grinho? Olha só. E ele também está aprendendo. Vamos lá que tem outro. Ainda tem mais. Vamos ver? Vamos. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Número 5. Vamos contar aqui também. 0, 1, 2, 3, 4 e agora 5. Deixa eu colocar ele mais para cá. Isso. 5. Muito bem. Nossa, tem muitos escravos, né? E tem mais um. Nossa, tem muitos, né? Vamos lá. Nossa, Tia Tia, esse tem demais. Olha, vamos contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Olha, olha. Nossa, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, que legal. Então, olha, Tia Tia Tia. Que bonito, olha. Nós temos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Revisando os nossos números. Exatamente. Olha que legal. Brincando, né? Os negrinhos, os escravos, nos ajudaram a fazer a contagem. Isso aí. Nossa. Nós brincamos e aprendemos. Com certeza. Não é legal? É muito divertido. Nós agora fomos para as nossas atividades. Ah, é, né? Tem que fazer também o trabalhinho, né? Na nossa folhinha, olha. Ah, aqui é uma folhinha, olha. Revisão dos numerais. De 0 até o 6. Hum. Hum. O que será que nós vamos fazer? Faça bolinhas dentro da maçã, de acordo com o numeral em destaque. Olha. Olha, eu tenho aqui o número 1. Quantas bolinhas eu vou fazer aqui? Uma bolinha. Uma bolinha. Eu tenho aqui, ó, o número 6. Quantas bolinhas eu vou fazer? Vou fazer 6 bolinhas. Eu tenho 5. Quantas bolinhas eu vou fazer? 5 bolinhas. Eu tenho 2. 2 bolinhas. Eu tenho o 3. 3 bolinhas. E eu tenho aqui também o número 4. Quantas bolinhas? 4 bolinhas. Ó, caprichem. Tem que contar para não fazer errado. Isso aí. Desenha as bolinhas e depois conta para onde está certo. Isso aí, ó. Beijo. Tchau, gente. Beijo.